Hum, 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 muito bem o goleiro da equipe do Santa Edgley A jogada é perigosa A tabela é pra lá, pra cá, fechou Flocas e Cláudia dá um cruzamento rápido Marcelo Rocha pintou na cabeçada Corrigiu a jogada, meio marota O jogador da equipe rubro-negro, Gil, ficou de graça prudida Paulo Isidoro Alex, Cláudio, olha a vitória Opa! Você confere comigo no replay Que barato, beleza pura o ataque da vitória Alex, você tirou as suas dúvidas, foi ou não foi pênalti? Renato na porquilha Espalma, sensacionalmente é de Clay Roberto Cavallo para a cobrança, tá valendo Fechou o João Marcelo Insistiu a vitória, Claudinho, tocou na bola, cafezinho Cláudio Ardão, brugou, segura a tida Paulo César, Alex rompeu, pode tocar Fechou o Paulo Isidoro Não, 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 não Alex, que perigo Tá valendo Dida Dominou o piquete, botou na frente Você tira aí a dúvida Eu vi, o juiz não viu, tampouco bandeira Vai entrar China na equipe de vitória Quando termina o primeiro tempo Zero a zero na Fonte Nova Jogadores de vitória vão pra cima Do juiz Opa, caiu o dirigente de vitória O Júlio Rangel Vai conversar o que com o juiz? Ele fazia o maior terço, juiz Peraí, peraí Calma, 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 calma Peraí, peraí Calma, calma Eu posso tá aqui Peraí, cláudio Tudo bem, tô dirigente de vitória, porra É não tô, fregão Deixa eu falar, não Peraí, não, não, não Pega isso, pô, velho Peraí, o policiamento, é o policiamento aí Peraí, o policiamento tá aqui Tudo bem, o policiamento tá aqui Peraí, cláudio, acerto Peraí, cláudio, acerto Peraí, cláudio, acerto É ganhar no grito Não grito, não Não grito, não Nós também Nós também E o Fito chega pra acalmar, né Fito Tem que ter calma, né Tem que ter calma essa hora, né É, ter calma, mas também tem um Pouco de vergonha na cara, né E não deixar Não deixar parar tanto o jogo Quer dizer, sem dar segmento o lance E um pene na cara dele aí Ele veio encomendar Só pode ter vindo encomendado Atrasando o jogo de sobremaneira E sem dar condição do jogador jogar e trabalhar Quando você tá dando pancadas o primeiro tempo todo Seu juiz, como é que você vê todas essas reclamações do dirigente do Vitória? Não, desculpa, eu não posso falar Desculpa Ele acusar de que você veio encomendado O que é que você responde? Não, só desculpa, eu não posso falar nada Meu trabalho é apitar o futebol Pra você, torcedor brasileiro As emoções, os melhores momentos de vitória em Santa Cruz no segundo tempo Alex Preferiu atrasar Roberto Cavallo na frente Paulo Gidório escalou jogar a falta Cometida pelo velho da linha Perigo Roberto Cavallo pro gol No placar Roberto Cavallo Um Vitória Zero Santa Cruz no segundo tempo aos 12 minutos Olha o Vitória, Claudinho Se passa aquela bola Ouve o toque ali Ouve o toque do jogador Hélio Marcelo Pode mais acontecer Saiu o Dida, gol aberto Gol Do Santa Cruz Lampeta Olha o Piquete, jogado inteligente A marcação do cafezinho O Piquete passou por ele Ainda Piquete Sem ângulo Pra lá, pra cá Penalte Não há o que se discutir Você confere comigo no replay Correu o Alex Pimba, ganha gorduchinha Gol Alex pra vitória de pênalti No vira-vira Cachão e vela pra Ed Clay Você confere comigo Outra vez no replay Vitória 2 Santa Cruz Uma ponte nova Vampeta Ainda Vampeta Garoto Segura Ed Clay Ergue o braço Francisco da Civaldo Placarra final Vitória 2